Fala galera, professor Ricardo, estarei aqui passando algumas dicas para o Enem de matemática. Primeiramente, nós vamos estar trabalhando com a geometria plana, porque ultimamente, nos últimos anos, a incidência da geometria plana e a geometria espacial é muito grande no Enem nos últimos anos. Então vamos lá para as primeiras dicas. Nós temos polígonos regulares. Nos polígonos regulares, todos eles, nós vamos ter uma circunferência circunscrita que toca todos os versos do polígono e uma circunferência inscrita que tangencia os lados do triângulo. Bom, no caso específico para o triângulo equilátero, o que você precisa saber? Primeira coisa, fórmula da área para o triângulo equilátero, específica do triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, é o nosso famoso 2, 3, 4, 2, 3, 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí, a altura do triângulo equilátero é só você tirar a raiz quadrada desses aqui, do L ao quadrado e do 4. Tirando a raiz quadrada do L ao quadrado e do 4, nós temos L raiz de 3 sobre 2. Então veja, duas formulinhas fáceis de memorizar. A área do triângulo equilátero sabe a área, vai saber a altura. Com isso, quando nós temos a altura do triângulo equilátero, nós vamos ter aqui o raio dessa circunferência inscrita. O raio de uma circunferência inscrita é chamado de apótema. E o apótema para o triângulo equilátero é um terço da altura. Facinho para você memorizar então. Apótema do triângulo equilátero é um terço da altura. E o raio da circunferência circunscrita, o raio da circunferência circunscrita, nós representamos como R. E aí, nesse caso, para o triângulo, ele é o dobro do apótema. Para o triângulo, ele vai ser o dobro do apótema. Então está aqui, se o apótema é um terço da altura, o raio, dois terços da altura. Ou seja, o raio é o dobro do apótema. Então guardem bem isso aí, porque triângulo equilátero cai muito. Tanto você vai usar na geometria espacial, como na geometria plana A. Então área, dois, três, quatro. L ao quadrado, A de três sobre quatro. Altura, tira a raiz quadrada desses dois aqui. E aí, o apótema, um terço da altura e o raio é o dobro do apótema. Ok? Então, antes do Enem, guardem isso aí, que vai te ajudar muito. Alguns dias antes lá, você já está memorizado essas formulinhas. Agora nós vamos partir para o quadrado. É o outro polígono regular que cai muito no Enem. Quando nós temos o quadrado, então nós temos a circunferência circunscrita e a circunferência inscrita. Então veja bem, o raio da circunferência inscrita é chamado de apótema. E para o quadrado, o apótema do quadrado é metade do lado. Metade do lado. Então está aqui, apótema para o quadrado, metade do seu lado. E como é que fica o raio? Quando eu falo simplesmente o raio, é o raio da circunferência circunscrita. A circunferência que está lá fora, tocando todos os vértices. Para o quadrado, ele vale a metade da diagonal do quadrado. Metade da diagonal do quadrado. Qual que é a formulinha para a diagonal do quadrado? Que isso você precisa ter na ponta da língua também. L raiz de dois. Diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes raiz de dois. Isso te ajuda até mesmo na física, quando você está estudando vetores. Diagonal do quadrado. Formulinha da área do quadrado, L ao quadrado, base vezes altura, L ao quadrado. Então nesse caso, o raio do quadrado, metade da diagonal. Então nós temos aqui, ó, raio do quadrado, metade da diagonal. Como nós sabemos que a diagonal é L raiz de dois, está aqui a relação entre raio e lado. Relação entre apótema e lado. Importantíssimo. Você vai ver que ou cai triângulo equilátero ou vai cair um quadrado. Fugindo desses dois, o que você vai encontrar? Um hexágono. Nós vamos ver um hexágono. Então o hexágono regular. O que que nós temos aqui no hexágono regular? Para o hexágono regular, vocês sabem que o lado do hexágono é igual o raio da circunferência. Circunferência circunscrita. Então isso que é muito importante. O raio do hexágono é igual ao seu lado. Bom, se o lado é igual ao hexágono, olha o que que nós temos aqui no hexágono, moçada. Eu posso dividir o hexágono em seis triângulos equiláteros. Olha que legal aqui então. Se eles são todos triângulos equiláteros, para você calcular a área do hexágono, é só você calcular seis áreas de triângulo equilátero. Olha o nosso triângulo equilátero aqui de novo. 2, 3, 4. 2, 3, 4. L ao quadrado, raio de 3 sobre 4. Então você tem aqui a área do hexágono. Lembra lá do triângulo equilátero? Tenho a área do hexágono também. Bom, o raio é igual ao lado e o apótema. O que que é mesmo o apótema? Apótema é o raio da circunferência inscrita. Veja, isso aqui é um triângulo equilátero. Quer dizer que o apótema do hexágono é a altura de um triângulo equilátero. Olha de novo, a altura do triângulo equilátero aparecendo aqui, ó. Então, apótema, a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Então veja, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Você vai ver na geometria plana e também vai ver na geometria espacial. Como assim? Vai cair aí na sua prova um prisma. Esse prisma pode ter base triangular, quadrangular ou hexágono, que você vai usar essas relações. Ah, vai cair uma pirâmide. Essa pirâmide pode ter base triângulo, quadrado ou hexágono. E aí você sabendo essas fórmulas vai facilitar muito e você vai resolver as questões sem problema nenhum. Ok? Fica assim, moçada. Desejo uma boa sorte pra você. Faça uma prova com muita calma e, antes de mais nada, você fez a sua parte, você estudou. E pra ter calma, é só você fazer uma oração, entregar aí para o Espírito Santo a tua prova que você vai ser muito bem. Valeu, boa sorte. Até mais.